Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas do mês de junho e da metade do mês de julho, tá bom? Vou começar por esse kit aqui da Imaginarium, parque de diversão. Eu comprei ele ontem, e custou R$ 9,90, e ele é muito bonitinho. Dentro vem quatro borrachinhas, essa de sorvete fofa linda, essa daqui muito fofa, essa daqui linda demais. E esse donut de chocolate, muito gostoso, e ele veio assim, todo desfiado, então eu vou ter que dar um jeito aqui de desfiar, de tirar o desfio. E é assim, que é muito fofinho. Eu vou começar mostrando as coisas de julho, tá? Então de material escolar, eu comprei essa lapiseira. Pra voltar às aulas, que vai ser daqui a duas semanas, então, ficou tranquila. Tem essa borrachinha aqui, e ela é toda da cor do meu Furby, que é rosa com bolinha branca, por isso que eu achei legal ela. E aqui é ela. Essa daqui eu comprei nas lojas americanas, e ela é da marca Skull Basics. Aí, eu comprei. Na verdade, minha mãe comprou pra mim, ela voltou do trabalho, que ela já entrou de férias, mas quando eu tava trabalhando, ela comprou pra mim a sacola. Que eu tô precisando. Porque a minha já acabou. Ó, 20 gramas, e é da Prit. Essa daqui eu também comprei nas americanas, é uma lapiseira da Molly. Uma lapiseira da Hello Kitty, de borracha. Ok? E ela é muito fofa. E veio com essa borrachinha aqui, que tá aqui. Bom, é, essa lapiseira veio com essa borrachinha de tijolinho. Ok? Essa borrachinha aqui. Então, foi isso. Bom, ontem eu comprei esse bode, que a Mel está usando. Ó. Tem esse bichinho super fofo. E eu comprei ele na Riachuelo. E custou R$12,90. E ele é RN, e serviu certinho nela. Olha como ficou perfeito. E... É muito bonitinho. E é bom, porque ela não tem nenhum bode. E é bom pra usar com calça, como ela tá usando aqui. Essa calça e esse sapato. E... É muito bom ter sempre um bode. Então... Esse... Esse kit é pro meu Furby. E pra elas brincarem, mas é mais pro meu Furby comer. Comprei também... Essas borrachinhas aqui... Lá nas americanas. Essa daqui... Custaram R$4,99. Veio um kit com essas quatro borrachinhas. E custou R$4,99. Essas borrachinhas aqui... Vieram nesse saquinho, bem assim. E como ela já tem esse potinho pra ficar... Eu vou pôr essa daqui... Aqui dentro. E esse daqui é bem bonitinho. Aqui tinha um... Um bichinho que caiu. Mas temos essa torta de morango. Esse sanduíche de alface. Coca-Cola. E batatinha frita. Agora eu vou poder guardar tudo junto. Comprei esse livro da R$4,99. E aqui eu fiz esse marca-texto. Que ficou bem legalzinho. Que tem a Raven e a Apple. E aqui... Opa. E aqui, ó. Tá escrito... É a... E tem uma coroinha. Com a maçã. Eu queria fazer essa coroa igual a da Apple. Só que eu não consegui. Quem sabe fazer minha irmã. Aí ela já tinha ido embora. Aqui da minha casa. E tinha esquecido... E eu tinha esquecido de lembrar ela de fazer. Então, foi isso. E eu estou no capítulo 16. Da página 193. Sério? Eu pensava que ainda estava na página 111. Para as meninas. Eu comprei essas duas tiarinhas. Que quem viu o vídeo. Todos os sapatos e tiaras da Bianca. Já deve ter visto elas. E ganhei da minha amiga essa daqui. Então... Eu ganhei três tiarinhas super fofas. Da minha mãe eu ganhei esse sapato aqui. Dourado. Essa sapatilha. Muito linda. Porque... Eu estava precisando... De alguma sapatilha dourada. E ela não é nem tudo... Ela não é assim dourada. Dourada, dourada. Ela é rosê. E serve para usar como rosê e como dourada. Por isso que eu achei ela muito fofa. Bom... Agora eu vou mostrar as roupas. Vou começar por esse casaco aqui. Da marca... Essa daí. Ele é N. Ele é de adulto mesmo. E serviu porque o P ficava muito apertado. Parecia P de criança. Então tem essas coisinhas aqui que você puxa. E o gorro fica assim. Mais apertadinho. E ele listrado. Eu achei ele muito bonito. Foi o mais lindo de todos que eu comprei. Essa eu comprei na... Ai, que droga. Essa eu comprei na tesoura de ouro. Como eu já disse. Aqui você aperta o gorro e faz a mesma coisa. Ela é bem fofinha, rosinha. Tem um bolso bem estranho. Ele tem listrinhas. Bem fofinho. Aqui tem uma frase em inglês. Não sei o que, não sei o que. Papapá. E ele é P. E tem esse... Flashcar lindo. E é assim. Gente, esse daqui eu também fiquei apaixonada por ele. Olha que lindo. De coruja. Amarelo. Sem capuz. E ele tem aqui... Isso daqui. Por dentro ele é rosa. Ele é bem quente. E não liguem pra essa saia aqui. Então ele é lindo. Bom, gente. O próximo é esse. Também é um dos mais lindos. Ele é de oncinha, minha cara. Com detalhes pretos. E o que eu mais gostei nele. O Flashcar. Olha que divo. E atrás... Tá escrito opção. Que é o nome da loja que eu comprei. Ó. Opção. Viu? E tem um gorrinho bem fofes. Lindo. Eu amei isso daqui. O próximo é esse daqui. De escamas. Eu acho que esse daqui é escaminha de cobra. Não sei. E... Ele é da Marisa. Olhem aqui. Marisa. E esse daqui é normal. E ele é de escama de cobra. Esse daqui eu amei. Muito lindo. Ele é um roxo bem escuro. Bem forte. De... É... Vinho como preferir, né? Vinho ou roxo. E tem listra marrom. E tem um lacinho bem aqui. Tá? E esse ele... É da tesoura de ouro também. Pior de todos. Que eu não gostei. Foi esse. Ele é só muito quente. Muito, muito, muito quente. É da que minha mãe comprou. Sem me perguntar. E ó. Ele tem azul. Cinza. E vermelho. Ou laranja. Sei lá. Mas ele é muito quente. Mas ele é feio. E por último, assim... Da... De casacos. E calças. Que eu ainda tenho mais uma calça pra mostrar. É essa. Calça jeans que eu precisava de uma urgentemente. Tem esses detalhezinhos aqui. E ela é uma calça comum. Essa blusa é super linda. Que eu amei. Dos Minions. Que tem o Minion. Um Minion. Eu acho que esse daqui é o Dave. E aqui tem um monte de Minion pequenininho. E tá... Um Minion Minion. Eu acho que é o primeiro Minion. Alguma coisa assim. E ele é tamanho 14. Da marca Meu Movado Favorito. Marca Minion. Estranha a marca, né? Olha aqui. Uma das últimas. Essa daqui. Que ela é da Monster High. Do novo estilo, né? E ela é 12. Tem aqui uma calça de sereia bem curta. E é bem fofinha. Tem os óculos. Da agulha. A pata do Cat da Claudine. É um coraçãozinho. E... Um diamante. Estrelinha. Aí aqui tem a boca da Draculaura. Um raiozinho. Um rocinho. Um morcego. E tudo mais. Tem esse cavalo marinho. Da Laguna. Escrito Monster High. E a Escolete. E um monte de coisas. As roupas que eu vou mostrar agora é da Zara. Essa daqui. É Zara. Zara Girls. Viu? Não focou muito bem. Mas deu pra ver. Ela tem... Ela é dessa cor aqui. Rosinha BB. Muito fofa. E ela é linda. Parece calça jeans. Combina com tudo. Muito boa. Essa aqui é escrita. Mercy. Mercy Muramur. Mercy Muramur. Tá. Rosinha da Zara. Que minha mãe cortou a etiqueta. Então... Não dá pra ver. Mas é da Zara. A antepenúltima coisa. Essa blusa é da Zara. Que tem aqui renda. E um pássaro. Essa última não é da Zara. Ela é de outra marca lá. E tem essa menininha aqui. Bem fofa. As mangas são assim. Ela é azul bem bonita. E atrás. Ela é assim. De beijinho. Com coração. Bom. Eu comprei esse pijama que eu tô usando. Da Mostar. Que ele é. Ele é assim. Com o escolete. E esses efeitos. E tem a blusa. Aqui. Ah. Eu vou trocar de roupa. Tirar o pijama. E colocar uma roupa. Pra vocês verem melhor. Como que ele é. Vou mostrar primeiro a calça. Que ela é assim. Da Monster High. E agora eu vou mostrar a blusa. Aqui. A blusa tem. Essas listras. Aí tem a Laguna. A Frankenstein. E a Draculaura. E tem. Isso daqui. Igual a calça. Bom. Esse daqui. Né. É o pijama. E agora eu vou mostrar. A última coisa. Bom. É esse trio aqui. Que vieram essas três meias. Só tem. Eu só vou mostrar duas também. Porque a outra. Tá lavando. Então são três. Talvez eu deixe uma foto da última no vídeo. Ou. É. Eu mostro em outro vídeo. Então foi isso pessoal. O vídeo ficou bem longo. É o mais longo do meu canal. Esse vídeo. Mas é porque foi bastante coisa. Então foi esse. Beijos. E tchau. Tchau.